Você ainda não confia em mim, né, Ana? Não é isso não, João. É que eu nunca fiquei com um homem assim. É o jeito que eu fico com você. Eu ainda tenho medo de me sentir mulher com alguém. Sabe, Ana, eu te amo muito, viu? Mas eu te amo de um jeito, Ana, que eu nunca senti isso por ninguém na minha vida. Não tem pressa. Eu tenho toda a vida pra esperar. Não se preocupa, não. Eu queria passar essa noite aqui com você. Eu queria acordar do seu lado e ver você sorrindo pra mim. Meu João Riso. Você também quer? Claro que eu quero, Ana. E, ó, você pode confiar em mim, viu? Eu nunca vou trair a confiança que você tem em mim, que nem aquele dia lá em Santa Jorge. Nunca vou trair a tua confiança, Ana. Nunca. Você ainda não confia em mim, né? Eu nunca ou Puerto. Tchau, Ana. Eu nunca ouço enquanto frito. Também. Ben. Eu nunca ouço abraiyi. Tchau, О. Dessa vez não deixa eu ter medo, João. Ana, perdi a noção do tempo. E eu ganhei uma vida nova, João. Não quero te perder nunca, Ana. Eu nunca tinha me entregado a um homem antes. Você sabe disso. Eu nunca senti um troço assim tão forte que nem eu senti com você, Ana. Você é lindo, João. O que foi? Estava lembrando. Do quê? A flor do meu sonho é uma mulher como você. Eu guardei aquele guardanapo. Eu guardei aquele olhar que você deu pra mim naquela mesa, Ana. Você sabe que se eu tivesse que escrever de novo, sabe o que eu escrevia? A flor da minha realidade é uma mulher como você. Você é um poeta, João. Você que é minha poesiana.